E aí Levantamento do bora foi feito, subiu de cabeça, passou por todo mundo, voltou para o Juninho, terceiro perigo, mandou um direto, entrou, gol, é do Itabaiana, Juninho, Juninho, camisa número 6, sendo abraçado aí pelos seus companheiros. Carlos Hermínio vai responder? Pode responder agora, né, porque mais uma vez um passo é errado, Itabaiana retomou a bola através do Juninho, passou para o Branco, Branco cavou a falta, o Giz deu vantagem no lance, vem que vem, o time tricolou, mandou um direto, espalha. Recupera o Danielzinho, para o Juninho, que bela jogada para o Maquem, vai marcar, Giovani! E aí 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 Boa jogada do Juninho, vem bola na área, bom momento do Itabaiana, ele levantou, pegou forte demais. Mas esse novo elenco, o Lagarto tem chance de ser campeão? Já já o nosso Carlos Hermínio vai responder, porque enquanto isso, se manda mais uma vez do time do Lagarto, através do Everaldo, se mandava. E retoma a bola do time do Itabaiana, através do Juninho, bota a bola para correr, vem em velocidade, passando o Branco para receber. Aqui é o time tricolou, sai jogando através do Mica, aqui no centro do Gramado, sempre a presença lá do Juninho. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.